Parlamentares defendem concurso público para cargos técnicos na Secretaria de Infraestrutura do Estado Comissão, debate e criação do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação E plenário aprova projeto para garantir incentivos fiscais aos municípios atingidos pelas chuvas O Jornal da Lerge está começando agora Boa noite O presidente da Subcomissão de Tributação e Orçamento da Lerge, responsável por acompanhar o programa Pacto RJ Defendeu a realização de concursos públicos para vagas na Secretaria de Infraestrutura do Estado A medida seria uma forma de garantir a continuidade de projetos ao longo dos anos E de ajudar na identificação de servidores envolvidos em cada ação O secretário de Infraestrutura do Estado, Max Lemos, apresentou durante a audiência pública Os planos para os próximos cinco anos na área de habitação Os projetos fazem parte do Pacto RJ, programa do governo do Estado Focado na recuperação de áreas que tiveram obras interrompidas ou precisam de novos investimentos De acordo com o secretário, serão construídas 10 mil moradias por ano em diversos pontos do Estado Você tem um déficit habitacional no Rio de Janeiro de 500 mil unidades, são meio milhão Então nós fizemos um programa para poder enfrentar 10% disso Porque se a cada governo se planejar enfrentamento de 10, 15%, daqui a pouco esse déficit vai diminuir muito Precisa ter um programa continuado para isso Então uma das vertentes é a construção de habitação popular Para isso o governo do Estado liberou 1 bilhão e 100 milhões para essas obras Queremos contratar 10 mil unidades a cada ano 7.340 unidades são aquelas unidades que o Estado já deve às pessoas É gente de aluguel social, é gente de tragédia que tem que receber essas unidades O secretário de Infraestrutura do Estado também explicou que no projeto de construção e reforma de casas Serão beneficiados os moradores atingidos pela tragédia das chuvas na cidade de Petrópolis Mas não só os moradores afetados pela tragédia deste ano Também está previsto que os moradores que passaram pela tragédia do ano de 2011 também recebam casas Nós vamos construir mais de mil moradias, mil já está definido Estamos aguardando a assistência social do Estado junto com o município Definir esse número e nos entregar Quem são as pessoas que perderam suas casas ou vão perder nas próximas horas Porque algumas casas terão que ser derrubadas urgentemente Então nós vamos construir essas casas Mas fora isso, nós estamos pagando uma dívida lá de 2011 Que são unidades habitacionais que não foram entregues Nós estamos terminando os projetos para poder a gente executar E assumimos as encostas também daquela tragédia de 2011 Que foram definidas e não foram feitas Durante a reunião, Max Lemos explicou o projeto chamado Na Régua Que em parceria com a UERJ Identifica profissionais de engenharia e arquitetura Que moram nas comunidades que precisam de obras para ajudarem nos projetos Esses técnicos fazem análise das visitações Nos relatórios E escolhe as 100 piores casas Aquelas com pouca condição de habitabilidade E o governo do estado vai lá e investe até 15 mil reais E olha, é uma tristeza muito grande o número que a gente tem Muitas casas não tem nem sequer banheiro O presidente da subcomissão da LERJ, deputado Luiz Paulo Vai encaminhar ofícios para o secretário de infraestrutura Solicitando informações das obras que estão sendo realizadas e licitadas A medida, segundo ele, é uma forma de produzir memória das ações realizadas nesta gestão Ele também defende a realização de concursos públicos para cargos técnicos Quando você não prioriza, nesta área que nós estamos falando da engenharia O concurso público para engenheiro, arquiteto, geólogo Você começa a cada vez terceirizar mais Mesmo que a terceirização seja com universidades Quando se rompe o convênio ou se rompe o contrato Os profissionais vão embora Ter essa renovação Principalmente diante de um quadro imenso de volumes de obras É importantíssimo Porque tudo isso que se organiza hoje pode ir por água abaixo Nós já estamos preparando o processo para o concurso público Temos um prazo muito curto na secretaria Mas a nossa equipe está trabalhando, preparando a demanda Para então submeter a secretaria de fazenda Para ver se a gente consegue ter uma liberação do secretário de fazenda Do regime de recuperação Para que a gente possa fazer o concurso público A Comissão de Ciência e Tecnologia E o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado Debateram o projeto que cria o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação O objetivo da proposta é buscar organização Articular e potencializar as instituições Que compõem o campo científico do Estado E definir as linhas de financiamento Com verbas para o fortalecimento da área A expectativa é que em abril o projeto seja votado O texto do deputado Valdeque Carneiro E do deputado licenciado Gustavo Tutuca Já recebeu seis emendas E aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça Estamos trabalhando para que até o final do primeiro quadrimestre Portanto até o final de abril A gente tenha a lei votada aqui na Assembleia A lei Luiz Pinguele Rosa, como estamos chamando A lei que vai instituir o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação no Rio de Janeiro Essa lei parte de alguns pressupostos O primeiro deles Que a ciência, tecnologia, inovação Enfim, o desenvolvimento tecnológico A autonomia científica É fundamental para a soberania dos países Essas áreas têm uma relação direta Com a agenda do desenvolvimento econômico e social O Rio de Janeiro é o Estado que mais sofreu nos últimos cinco, seis anos Com a crise econômica do Brasil É o Estado que mais perdeu empregos com carteira assinada nos últimos seis anos E, entretanto, tem um acervo de instituições científicas universitárias de pesquisa Que nenhum outro Estado tem Então isso é uma incrível contradição O Estado que vem perdendo economicamente Vem se esvaziando do ponto de vista do seu desenvolvimento industrial E, no entanto, é o Estado que provavelmente mais produz insumos científicos, tecnológicos Para dar lastro à inovação industrial O ex-ministro da Ciência e Tecnologia E presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Celso Pancerra, disse que o Estado do Rio poderia investir parte da verba das contas públicas No setor de inovação O que geraria um bom ganho para o Estado Com a vinda de empresas e a geração de empregos Esse conceito, por si só, já é um ganho para a lei Porque a lei se transforma, na verdade, num marco regulatório Ela é tão ampla Ela abrange tantos aspectos do setor Que ela, de fato, passa a funcionar como um sistema Organizado com tarefas Com prazos, com funções Com distribuição de funções Dentro, tanto do poder executivo Quanto na relação com a comunidade acadêmica Mas também com o setor produtivo E inovador do Estado do Rio de Janeiro Então, isso, para mim, é o grande primeiro avanço Que apresenta o substitutivo E, por isso, por si só, já merece ser aprovado O Estado tem um potencial muito grande Na área da ciência e tecnologia Com vários centros de pesquisa e universidades Para os participantes da reunião É preciso aumentar o diálogo com o governo E o setor empresarial Para que a ciência seja mais valorizada E possa beneficiar o Rio de Janeiro Por isso, é importante dialogar de forma construtiva De forma propositiva Para que a gente possa construir um novo caminho Que seja baseada na ciência No conhecimento da tecnologia As empresas de base tecnológica E, de outro lado, na economia moderna também Chamada de baixo carbono Energia renovável Agroindústria A área de indústria De produção de baixo carbono De tal maneira que a gente possa Dinamizar e diversificar a economia do Rio de Janeiro E gerar muitos empregos Para sair dessa situação de estagnação Em que nos encontramos O diálogo é fundamental E a participação dos pesquisadores Das instituições da sociedade civil Garante que a gente consiga, de fato, efetivar A ideia que está consolidada nesse marco legal Que é a de ter um sistema Uma visão sistêmica a respeito de como a inovação acontece E como ela chega na ponta Nas empresas e na sociedade Estabelecimentos comerciais De municípios em estado de emergência Ou calamidade pública Por causa das chuvas Podem ter direito A benefícios fiscais A mensagem enviada pelo governo Alerje Foi aprovada nesta quinta Pelo plenário Veja como foram as votações Nesta quinta-feira Os parlamentares discutiram O projeto do deputado Ronaldo Anquieta Que cria o programa Bolsa Universitária A proposta com foco educativo Quer conceder bolsas de estudos A alunos universitários Cuja renda familiar Seja de até seis salários mínimos E que estiverem regularmente matriculados Em instituições de ensino superior Do setor privado A proposta recebeu 92 emendas E retornou para análise das comissões Já os deputados Luiz Paulo, André Siciliano e Lucinha Apresentaram proposta Para conceder regime especial de tributação Para estabelecimentos localizados No município de Petrópolis Que sejam fabricantes de produtos têxteis De confecções, estamparias E aviamentos para costura Até o final do ano de 2032 Segundo os parlamentares O projeto vai possibilitar A recuperação econômica de Petrópolis Já que o benefício concedido Também será estendido ao comércio Varejista da capital da moda Do estado fluminense A matéria recebeu quatro emendas E retorna para análise das comissões Com a tragédia de Petrópolis Que é a segunda Que é a primeira em 2011 Friburgo também foi duramente afetada A gente está querendo rediscutir Esse convênio Para atender o varejo Porque o varejo A rua Tereza e o entorno Foi tudo avassalado Além do mais as costureiras Que tem suas máquinas em casa Muitas delas perderam tudo Então a gente precisa pensar Não só a recuperação física Da cidade imperial Mas também pensar na recuperação econômica Esse é o sentido Supermercados e hipermercados do estado Podem ser obrigados A disponibilizarem aos consumidores Em todas as seções, setores E departamentos de venda Terminais para consulta De preços das mercadorias Que deverão estar instalados E localizados em locais visíveis E de fácil acesso O texto assinado pelo deputado André Siciliano Foi aprovado E segue para sanção Ou veto do governador Hospitais e profissionais da saúde Devidamente capacitados Podem ser obrigados A emitir atestados médicos Também de forma digital Os chamados e-atestados Segundo a proposta Apresentada pelo deputado Márcio Canella E pelo ex-deputado Vaguinho As unidades de saúde E os médicos Terão prazo máximo De um ano Para se adequarem à medida Os e-atestados Deverão ser certificados Por órgãos oficiais Caso o paciente Opte pelo atestado de papel O mesmo deverá conter Um código de equivalência Ao atestado digital Para consulta e autenticidade O texto aprovado Em primeira discussão Ainda retorna ao plenário O deputado Jair Bittencourt Apresentou proposta Para incluir Na lei de gratuidade De passageiros Em transporte De ônibus Intermunicipais As pessoas Que tenham desenvolvido Alguma síndrome Decorrente da covid-19 A lei do passe livre Intermunicipal Prevê o benefício Da gratuidade Para alunos De ensino fundamental Médio E de nível técnico Da rede pública Pessoas com deficiência E portadoras De doenças crônicas De natureza física E mental Que exijam Tratamento continuado O texto recebeu Seis emendas E saiu de pauta Para análise Das comissões A deputada Tia Ju Quer incluir Ao termo De pessoa com deficiência Quem receber O diagnóstico De disfunções Linfáticas De origem primária Ou secundária A ausência Da vascularização Linfática Em membros superiores E inferiores Do corpo humano Pode trazer sérios desconfortos Tanto de ordem física Como psicológica O intuito do projeto É fazer com que Essas pessoas Também possam Usufruir Dos mesmos benefícios Previstos em lei As pessoas com deficiência A proposta Foi aprovada Em primeira discussão E ainda retorna Ao plenário Para mais uma votação É uma doença Incurável Sendo incurável A pessoa Que já foi acometida Por ela Fica com a deficiência E não tem reversão Outra questão É o gasto Enorme Com os tratamentos Que a pessoa tem E possibilitada De trabalhar Então a pessoa Tem gastos Para se tratar Mas ela não tem Como trabalhar Para repor esses gastos Porque não está Incluída na categoria De pessoa com deficiência Na sessão Extraordinária Os parlamentares Discutiram Uma mensagem Enviada pelo governo Que concede Benefícios fiscais A estabelecimentos Comerciais Localizado nos municípios Que tenham Decretado Estado de emergência Ou de calamidade Pública Em decorrência Das fortes chuvas O texto foi aprovado Por unanimidade Pelos deputados E segue para A sanção Do governador O convênio Com o FAES Já existia E hoje É fundamental Que ele fosse votado No dia de hoje Para que não esperasse O prazo Para que a gente pudesse Nos municípios Que foram Acolhidos Por essa tragédia A gente tivesse A oportunidade De dar o convênio Dando a negociação Do ICMS Para poder dar Incentivo Para que a gente Possa recuperar As cidades Que foram destruídas Não só Petrópolis Que a gente está Acompanhando Isso muito de perto Mas também O noroeste Fluminense As outras cidades Do nosso estado Que foram acometidas Pelas chuvas Por essa razão A urgência Da matéria Conseguimos aprovar Sem nenhuma emenda Acho que isso já ajuda Muito e vai beneficiar Toda a população Do estado E na próxima semana A comissão de defesa Do consumidor Da Alerje Vai fazer um mutirão Da conciliação A ideia é ajudar A resolver pendências De forma mais rápida Entre a população E grandes empresas Como Claro Vivo Itaú Enel Ponto Frio E Extra O mutirão Vai acontecer Do dia 14 Ao dia 18 De março Na Praça Doutor Luiz Palmiere Em São Gonçalo O atendimento Será feito Das 9 da manhã Às 5 da tarde O Jornal da Alerje Fica por aqui Você pode acompanhar A programação Também em nosso site E pelas redes sociais TV Alerje O canal do povo Uma boa noite Para você E até amanhã Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto